Muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos. Temos aí 61% de apostas com o Sr. Ugu, 39% de apostas com o Shido de Mizar. Vamos nessa. Partiu! Lá vamos nós. Essa vai ser uma luta extremamente difícil para o Maguinho. Com o dano todo que a Megu está causando ali nas super armaduras, o Maguinho vai ter que tomar cuidado. Ele vai para cima agora com frente F, shift F, já foi para o chão. A facilidade com a qual a Megu está jogando para o chão está uma loucura. Maguinho por enquanto está mantendo ali a defensiva. Temos ali o frente a frente rolando, a Megu sentiu, ela bateu, mas ela sentiu a pressão também. Ela também tem uma curinha muito interessante ali, já se curou, o Maguinho também. Magu vai para cima no frente F. Bolinha d'água não entrou, a Megu acaba aproveitando ele e jogando ele para o chão. Primeira vantagem para o Sr. Ugu. A cura é meio interessante. É a tru, né? O Maguinho para cima, frente F. Olha o grebe, olha ele! Fala dele, meu jovem. Foi para cima no frente F, pegou pelos cabelos, jogou no chão. Está tudo igual, nenhum dos dois mais tem o V nas mãos. Estilo de misar mostrou que o grebe dele existe. Não fica de bobeira não, meu jovem. Não fica de bobeira não. O Maguinho se cura mais uma vez ali no shift E da pré. Foi para cima no frente F. Frente F, shift F. Rotacionou o que deu ali, deixou... Não deixou muito dano não, chegamos no minuto final. O HP dos dois desceu para 50% agora. Esse round está demorando mais do que eu imaginei, tá? Opa! Olha o shift F, vai morrer em pé! Meu amigo! Vitória do Sr. Chido de misar! A Magu foi para cima, foi explodir. Mas vamos ver aqui, olha. Ele foi para cima, frente F. Olha o grebe. Vral! A Magu falou, ué? Você tem grebe? Não acredito. A Magu nem entendeu. Ué? O que me jogou para o chão? Como assim? É, meus jovens. Já falamos várias vezes e vamos repetir. O Maguinho é implacável, não brinca não. Com metade do HP, a Magu tentou entrar ali no meio da brincadeira. Foi explodida. Shift F, olha a prisão da água. Olha o HP da Magu. Olha o HP da Magu indo embora. Bolinha d'água, vai morrer em pé de novo. O Maguinho vai para cima. Vem cá, morena. Vem aqui que eu estou atrás de tu. O Maguinho está insano, meus jovens. Brinca com ele. A Magu já conseguiu curar bastante do HP dela, mas já não tem mais o V. Novamente ela vai para cima ali, dá de cara com a prisão d'água. Shift esquerdo ali na cabeça dela. Opa, agora é a vez da Magu. Jogou para o alto. Pode puxar o V também que a bichinha bate. Olha a curinha interessante. A curinha interessante. Meteor entrou. Eita, nós. Se prolongar um abraço. Shift F. Já era. Meu amigo, implacável esse homem. Pelo amor de Deus. Olha esse meteoro. A quilômetro de distância. Ele foi avistado amassando a cabeça da Megu. Pelo amor de Deus. Segura esse Maguinho. Que o menino está incontrolável. Troca de canal. Vai, meu Deus do céu. Vamos nós. Vamos aí para o terceiro e último round, talvez. Maguinho está ali rotacionando suas super armaduras. A Megu vai para cima, consegue dar um bom estrago ali, mas vai tomando dano também. A trocação é franca. Megu em cima já. Pulou nas costas. Só achou a super armadura. Prisão d'água. Vai machucando. Megu vai tentando se manter distante ali. O Maguinho continua rotacionando e vai para o chão primeiro. Primeira vantagem na mão do seu Urugu. Maguinho forçado a utilizar o escape. Vai pegar na saída do V. Não conseguiu. Vantagem inicial para a Megu. Olha ali o Shift F entrando. Foi para cima. Frente F, Shift F. Já foi para o chão o Maguinho. Igual a brincadeira. Nenhum dos dois mais três escaparam. A Megu sentiu ali. O dano em cima está gigante. Bolinha d'água. O Maguinho agora esbugalha os olhos. Trinca os dentes. Morde a língua. E vai para cima. Nervoso. Eita que raiva. Segura o sino. Olha o frente chefe chegando. A Megu vai tentar jogar. Mas olha no frente a frente. Não está dando não. No frente a frente não está rolando não. E ela está bufada. Olha o Maguinho como vem teleportando pelos ares. A Megu desesperada pela vida. Já se curou agora a Megu. Já vai começar a voltar de novo para o combate. O Maguinho vai se recuperando. A Megu vai tentando achar uma brechinha. Ela já não tem mais o V. Sabe que se for para o chão de novo não vai dar bom. Olha o Meteoro chegando de novo. Ele cancela. Teleporta. Megu na cautela. Você vê que a Megu está cautelosa. Já está pensando bem se vai, se não vai. Se dá para entrar, se não entra. Frente a frente rolando agora. O Maguinho foi bem punido. Mas o Maguinho vai para cima, irmão. O Maguinho não quer saber não. Olha a bolinha d'água. Entrou. Prisão d'água. Meu Deus do céu. Meguzinha obliterada pelo senhor Chido de Mizar. Que loucura. Que loucura. Por essa vocês não esperavam, hein? Vocês estavam achando que o Maguinho não ia levar essa? Passou o carro 3x0. Que loucura. Para quem apostou no número 2? Receba.